Música 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 Oi galera Tudo bom? É daqui que eu falo o Max Senner E hoje eu vou estar jogando Disrael E estou com um amigo que está de ar E pois é Pode falar tá Tá Vai tirar sombra Tá Um FPS um pouco baixo Isso 60 de FPS Fica mais Música Vou acabar querendo ali tirar Não sei Música 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 Nossa velho o time deles não tem um Ignite Música Não Música 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 Beleza 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 Soraka off Beleza Beleza, ta muito ferrada Beleza Esse Mokai começou com o que? Nossa Tipo Tipo Vai começar a correr, mano Pra mim Já foi metade do live da Kali Nossa Meu Deus, esse Brown deve ta com lag na boa Quebrar um pouco, velho Quebrar um pouco Da Quebrar um dos E aí Nossa Nossa Vai. Vai. Vai, que susto. Isso. Essa clara já vai morrer, mano. Nossa. Mentira. Estou dentro. Olha, isso, mas a Soraka tem skin, bonitinha. Eu sou pobre, eu não tenho. Eu também sou pobre, você é mais rico que eu, inclusive. A senhora que foi carrega a nós aí. Nossa, com certeza. Será que eu deveria ficar mais preocupado em me dar mano do que me dar vida, mas de boa. Olha só, estou machucando. Você não vai fazer isso, né? Ai, Ignatinho, não foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Combinado. Nossa, tô mal mal de farm. Eu também tô errando tudo aqui. Ah, beleza que eu fiquei, tipo, 2x1 na lane, né, mas não era pra ter ficado tão mal. Eu vou dar uma olhada. Me fudeu. Cuidado aí que eu... Morreu. 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 E eu cuido disso, não é? O cara, acho que... Aff... Eu acalhei, ó. Nossa. Nossa. Errei tudo, meu Deus. Eu tô tudo sem vida. Espera aí. Tem ordem. Dá pra ir tirar daí. Estilo. Alô. Ai, meu Deus. 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 Cuidado, né? Ô, negra. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tira. Tira. Por aqui. Tira. 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 Vamos lá. 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 Ó, a cali subindo, a cali subindo. Nossa, nossa. Nossa. Oi? Relaxa. Vai, 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 vai. Ah, mentira. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, se pega. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Quase. Não, cuidado. Nossa, qual que é loucão? Ih, fodeu. Tá, vou ter que voltar à base. Tô totalmente sem mana e... Ih, morreu. Faz isso não, véi. Ele tentou trocar. Só vai, vai embora, vai embora. Tá tentando retornar, tentando retornar, tentando retornar. Foi. Isso sem que voltar à base, cara. Não. Tipo, eu voltei à base e olha o que eu fechei. Já fechei, tipo, um gume direto. Eu não, eu não tenho dinheiro ainda. Posso. Vou matar a Kali. Meu Deus. Hum? Explica isso. O que foi? Tipo, ataquei o quê? Só que não saiu a manopla. Neguinho subindo. O que foi iluminado? O que que essa linha tem? Nada? Nada. Será que eu acerto o flash? Solado. Caiu o top. Não temos tempo a ter visto. tchau. Nossa, eu morri. Ah, mentira. Porra, vai fazer globo mesmo. Esses negros aqui é muito ruim, na boa. Eu nem vi que o Malcai tava batendo na Vang. Vamos lá. 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 Sem problemas. O cara, você já viu aquele bug em que o ataque básico da Soraka vai crescendo? É muito, muito legal. Você não tem ideia, tipo, o ataque básico fica muito grande. Dependendo da distância. Quanto maior a distância, maior o ataque básico dela fica. Até chegar num ponto que ele some. Entendi. Olha lá Kusakali. Um momentinho, um momentinho. Olha lá Kusakali. Nossa. Nossa, acho que agora é GG. Só acho. Não, não dá GG não. Vamos embora, vamos embora. Bom. Bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Talvez não o nome dele, Gordo. Ah, eu encontrei tanto nome que sei lá. O que é isso? Agora não... O que é isso? 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 O que é isso?